Música Aqui na raça você encontra uma grande variedade de produtos agrícolas e veterinários. A raça tem a solução para você combater as pragas, insetos e fungos do seu jardim e quintal. Sabe aquelas doenças e insetos que aparecem em suas plantas, como pulgão, lagartas, hormigas, mancha negra, pinta preta, oídio, trips, além daquelas terríveis baratas, ratos, cupins e escorpiões? Você pode solucionar tudo isso visitando a loja Raça, onde você encontra profissionais capacitados para te ajudar a solucionar estes problemas. Raça, sinônimo de qualidade, preço justo e bom atendimento. Música Você conhece o Depósito Mucuri? Sabe que aqui tem as melhores opções para a reforma ou construção de sua casa. Então, vem pra cá! Aqui você encontra uma linha completa de materiais, desde a base ao acabamento, que garante a qualidade em sua obra. Hidráulicos, elétricos, madeira em gelim. Você ainda pode alugar as ferramentas para a execução do seu trabalho. Andaime, bitoneira, compactador, martelete e muito mais. Aqui você pode escolher diretamente nas prateleiras o produto que você precisa. E pode contar também com a ajuda de profissionais qualificados. Além de diversos itens necessários para o seu dia a dia. O Depósito Mucuri pensa mesmo em nosso conforto. Tem carros zero quilômetro para locação e sem a burocracia na hora de alugar. Você que vai fazer uma festa em família ou um evento, alugue aqui as mesas, cadeiras e pula-pula no Depósito Mucuri. O Depósito Mucuri fica na Avenida Santos Dumont, número 700. E o telefone, 3621-5858. Já pensou em comprar uma moto zero quilômetro? Aqui na Moto Nanuque, você adquire sua moto zero quilômetro com parcelas a partir de 106 reais no consórcio. A realização de seu sonho de forma simples, fácil e econômica. Aqui na Moto Nanuque, tem um modelo ideal para você. Moto Nanuque, a sua concessionária Honda. Você vai ver nesta edição do Jornal do Vale, Rede Nova lança a Semana da Saúde. Com atendimento especializado em Nanuque, escola profissionalizante vai oferecer curso gratuito de informática para a terceira idade. O município de Nanuque recebe a doação de mais um veículo. E ainda no quadro Minuto Saúde, vamos falar sobre as mudanças climáticas. O Jornal do Vale de hoje está começando. Mercadão Moda em Nanuque, uma loja incrível com o melhor da moda feminina, masculina e plus. Confira a nossa variedade, você vai se surpreender. Parcele suas compras em até seis vezes, uma mais cinco no nosso crediário próprio sem juros e arrase por aí. Mercadão Moda em Nanuque, o lugar certo para você estar sempre na moda. A Conchegos Restaurante e Pizzaria é tradição na cidade, sempre servindo a melhor pizza. Cardápio com grande variedade de pizzas tradicionais e doces, com aquela deliciosa borda de catupiry assada em forma de pedra. Fazemos entrega com pagamento no cartão por débito ou crédito. Servimos também porções, lasanhas, macarrão e pratos alacarte. Temos almoço em fogão a lenha com um sabor único e grande variedade de pratos e muitas opções para aquela dieta desejada. Aberto de segunda a sábado para almoço e de terça a domingo a partir das dezoito horas. Localizado no Calçadão da Caxambu, Aconchegos Restaurante e Pizzaria. Disque Pizza, três meia dois um quarenta e três noventa e dois. Cuide bem do seu rebanho. Use Copersal, o sal mineral da cooperativa de Nanuki. Copersal, para bovinos de todas as idades. Você vai perceber a diferença. Copersal, um produto copermista. Cooperativa de Nanuki. Rua Minas Novas, número trinta e três, telefone três três, três meia dois um quarenta e sete oitenta. Apoersal, um produto copermista. Apoio Cultural, Porto Jet Car. Onde o seu carro fica novo, de novo. Rua Arasfair, mil e vinte, telefone três meia dois um, trinta e oito cinquenta e quatro. Falar com Hilton. Porto Jet Car, seu carro limpo, por dentro e por fora. Atenção moradores, domingos e feriados não há coleta de lixo. Em caso de feriado, a coleta será realizada no próximo dia da programação do seu bairro ou região. Evite que sua rua vire um lixo. Por uma cidade cada vez melhor. Compartilhe essa ideia. Divulgue. Prefeitura Municipal. Porque somos todos por Nanuque. Um ciclista de quarenta e sete anos morreu ao ser atingido por uma motocicleta na noite desta terça-feira em Serra dos Amorés. Segundo a polícia militar, José Saraiva do Santo Júnior foi atropelado pelo veículo que fazia uma manobra de convenção para entrar em um posto de combustíveis na Avenida São Francisco, no centro da cidade. Ainda de acordo com a PM, com impacto, a bicicleta se partiu ao meio. O ciclista usava capacete, mas o equipamento de segurança também se quebrou devido à intensidade da colisão. O SAMU foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. O motociclista sofreu diversas escorações e foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital aqui de Nanuque. Após os trabalhos da perícia, o corpo do ciclista foi encaminhado para o IML de Teoflotone. A Rede Nova Drogarias vai realizar em Nanuque a primeira semana da saúde. Hipertensos e diabéticos vão ser atendidos de forma especializada e gratuita. Pensando na saúde e bem-estar da população nanuquense, a Rede Nova Drogarias lança a campanha Semana da Saúde Rede Nova. Dos dias 23 a 26 de abril, hipertensos e diabéticos terão um atendimento especializado e gratuito nas duas unidades da Rede Nova em Nanuque. Estar vindo na farmácia aqui da Vila Nova ou na do centro, a pessoa dá o nome e marca o melhor dia e o melhor horário para ser atendida. Nesse atendimento nós vamos estar vendo a pressão, a ferida pressão, a glicose que é a taxa de açúcar no sangue. Não será cobrado valor nenhum, é totalmente de graça o atendimento. E a pessoa terá um tempo exclusivo para estar tirando dúvidas, tendo dicas de saúde, né, que a gente vai estar orientando. Conforme a pessoa estiver tendo dificuldades em alguma questão, alguma dúvida de algum medicamento, a gente está à disposição para sanar qualquer dúvida. Dentre os serviços, aferição da pressão arterial, teste de glicemia e atendimento especializado do farmacêutico em esclarecer as dúvidas referente à medicação. No próximo bloco, o município de Nanuque recebe a doação de mais um veículo e ainda a escola profissionalizante vai oferecer curso gratuito de informática para terceira idade. Você vai saber como participar já, já, logo após o intervalo. Regulariza Nanuque. A Prefeitura quer o seu imóvel muito mais valorizado e conta com a sua colaboração. Abra a porta e receba os cadastradores estagiários da UNEC. Eles querem ajudar você a regularizar o seu imóvel. Maiores informações pelo telefone nove nove um zero nove quarenta e um oitenta e quatro. Regulariza Nanuque. Uma parceria Prefeitura Municipal e UNEC. 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 Já pensou você perder peso e ganhar saúde e bem-estar? Academia Iron Man. Aqui você emagrece, ganha flexibilidade, força, resistência, coordenação e autoestima com ginástica aeróbica localizada, step e musculação, personal e suplementações esportivas. Comece agora mesmo a obter mudanças positivas na sua vida e em seu corpo. Academia Iron Man. Telefone três meia dois um oitenta e cinco vinte e cinco. Falar com Claudão. A Eletro Calazans, há mais de sessenta anos atendendo Nanuki região, conta com várias marcas de bateria. Eliar, Moura e Acedelco. Temos também baterias Kral, Rayfor, Júpiter, Durex, Extranger Tudor, Ryan, dentre outras. Para sua tranquilidade, temos o serviço de disque bateria. Trabalhamos também com radiadores e colmeias, lentes, lanternas e faróis para caminhões, tratores e máquinas pesadas. Eletricista especializado nas linhas doze e vinte e quatro volts. Eletro Calazans fica na Avenida Mucuri, mil e cinquenta Centro, Nanuki. Três meia dois um, cinquenta e oito quarenta e sete. Venha conferir nossas ofertas. A Rede Nova Drogaria é minha parceira. Fralda Mônica Supreme Care Pacote Jumbo, vinte e um e noventa e nove. Shampoo treze e meia fragrâncias duzentos ml, seis e noventa e nove. Tintura Coriton cinquenta gramas, exceto especiais, nove e trinta e nove. Repelente Repelex cem ml, dez e quarenta e nove. E com os cartões Rede Nova, você economiza ainda mais. Só quem tem parcerias com os maiores laboratórios, pode oferecer descontos incríveis. Rede Nova Drogaria, se você economiza mais, você faz mais. Por uma cidade cada vez melhor, Nanuki. Fique atento ao dia da coleta do lixo no seu bairro ou região. Localize segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado, meio-dia. Centro 1, lá do São José Operário. Centro 2, lado Imaculada Conceição. Todos os dias e no sábado, ao meio-dia. Contribua com a limpeza da nossa cidade. Compartilhe. Só na SEVK você encontra toda a linha completa de fluidos e filtros para o seu veículo. Troca de óleo do motor, da caixa de marcha e fluido do freio. Além dos filtros de óleo, do motor, higienização completa do ar-condicionado. A SEVK ainda faz a manutenção no sistema de arrefecimento do carro. Seja flex ou a diesel, automóveis ou caminhões. A SEVK é a melhor opção da região. SEVK. Rua Pousa Alegre, número 459, na Feirinha. Telefone 3621-1088. Um homem de 45 anos morreu em um acidente na BR-381, próxima à cidade de Periquito. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a carreta que vinha de Governador Valadares seguia para Ipatinga e transportava blocos de granito e tombou após perder o controle em uma curva. O passageiro do veículo, Onéio Henrique de Lima, morreu na hora e o corpo dele ficou preso às ferragens. O outro homem, motorista do caminhão, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O corpo da vítima foi entregue ao ML. E estão abertas as inscrições para o curso de informática para a terceira idade. As aulas serão na Escola Profissionalizante através do ITEC. A UITEC traz para Nanuki mais um curso profissionalizante gratuito. Desta vez, o público-alve é da terceira idade. Serão 20 vagas para o curso de introdução à informática. Procurando a Secretaria da Escola Profissionalizante, Vila Nova, a UITEC, de 8 da manhã às 6 da tarde, levando identidade, CPF, um comprovante de escolaridade e um comprovante de residência. Não precisa levar a cópia, apenas levar os documentos originais para a gente poder extrair os dados e fazer o cadastro do aluno. O curso terá início no dia 8 de maio. Serão duas turmas, terças e quintas-feiras, de 2 às 3 da tarde, e de 4 às 5 da tarde. Os ensinamentos são gratuitos. Gratuito, não tem nenhum curso para o aluno. O único curso que o aluno deverá ter é um fone de ouvido, que ele deve levar o fone de ouvido para o curso. Pode ser um fone de ouvido de celular. E caso o aluno não tenha celular, comprar um fone de ouvido. Desses mais baratinhos que você encontra aí no mercado. O município de Nanuki recebeu a doação de mais um veículo. Acompanhe. O novo automóvel, um Toyota Etios, já foi entregue à administração pública. O veículo chegou a Nanuki através de emenda parlamentar e vai ajudar no renovamento da frota do município. Segundo o chefe de divisão do desenvolvimento econômico, o veículo será alocado no setor administrativo. A gente vem trabalhando muito essa questão de renovação da frota. A gente pegou uma frota bem sucateada. E esses carros nossos vêm chegando, vêm demandando bem as necessidades. Principalmente esse veículo que acaba de chegar agora, para essa demanda administrativa. Tem muitos atos aqui que a gente precisa ir em Tiaflotone ou ir em outros lugares. E a gente precisa de um veículo à disposição. No próximo bloco tem o quadro Minuto Saúde. Vamos falar sobre as mudanças climáticas. É já, já, logo após o intervalo. Apoio Cultural Salão e Barbearia Avenida Avenida Santos Dumont 574 Centro de Nanuki Telefone 33 3621-3323 Na Copermista Cooperativa de Nanuki você encontra produtos agropecuários, rações em geral e ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo. Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Copersal para pronta entrega. E muito mais. Copermista, rua Minas Novas 33, no centro de Nanuki. Telefone 33 3621-4780 Atenção aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A Dinheiro Fácil está com novas instalações para melhor atender vocês. Para melhor atender vocês, há 11 anos no mercado firmando o seu trabalho na ética e transparência, oferecendo as melhores taxas de juros. Continuamos na mesma rua, em frente à estação rodoviária de Nanuki. Venha nos visitar e faça seu empréstimo, aproveitando o aumento salarial. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. A Pureza Distribuidora oferece produtos de qualidade para o seu rebanho, como sal mineral, rações, sementes para pastagens e medicamentos. Além de uma linha extensa de produtos para o seu animalzinho de estimação. E você tem tudo isso com orientação veterinária especializada. Pureza Distribuidora, rua Minas Novas, número 36. Telefone 3621-4828, no Centro de Nanuki. Um jovem de 17 anos foi espancado e morto com um tiro no rosto em Belo Cruzeiro, distrito de Mucuri, na Bahia. Segundo testemunhas, Maurílio Santos Rosentino teria discutido com outros rapazes em um bar por volta de uma hora da manhã da madrugada da última segunda-feira. Maurílio teria sido obrigado a entrar no veículo que deixou o local. O irmão da vítima encontrou já a vítima sem vida em um lugar conhecido como Areal, nas remediações da fazenda Canoeiro. O corpo da vítima foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. As causas serão investigadas. No quadro Minuto Saúde de hoje, vamos falar sobre as mudanças climáticas, as doenças que aparecem nesta época do ano, onde as temperaturas são mais baixas e como evitá-las são os destaques da entrevista. Agora, nessa onda de frio relativamente um pouco mais cedo até do que a gente está acostumado na nossa cidade, a gente começa a ter as intercorrências mais respiratórias, falando nos extremos de idade, as crianças, os idosos, que são mais suscetíveis às gripes, aos resfriados e às alergias respiratórias, e também nas pessoas que têm facilidade para ter isso, as pessoas que têm uma alergia, como dizem, mais atacada. A gente tem que tomar cuidado nesse período. Com o fato de se agasalhar melhor, aquela questão de não tomar um banho quente e sair com o peito de fora, com a garganta de fora, não fazer uso de blusas, de casacos pesados que já estão há muito tempo guardados. Podem conter acros e poeira que vai atacar ainda mais isso aí, cobertores, tapetes, todas essas roupas e esses utensílios domésticos aí que têm uma quantidade maior de poeira, de ácaro, e eles devem ser retirados, botados ao sol, lavados de preferência para poder começar a fazer o uso durante esse período de frio. Quais são as doenças mais comuns nesta época? Você já falou como evitá-las, agora quais são as doenças mais comuns mesmo nessa época mais fria? As doenças mais comuns são as doenças que atacam o aparelho respiratório, tanto via aérea superior, nariz, garganta, ouvidos, quanto via aérea inferior, pneumonia, asma, bronquite. Então, os cuidados principais, nós já falamos alguns, se agasalhar, tomar cuidado com o choque térmico, o fato de, às vezes, você estar em um ambiente mais quente, um ambiente fechado, ou até, principalmente, o exemplo que eu usei de você tomar um banho mais quente e sair com a corrente de ar mais gelada e tudo isso, esse choque térmico pode atrapalhar a própria imunidade, o sistema imunológico. Quanto também, principalmente, em pessoas que têm facilidade de ter uma alergia mais proeminente, mais fácil de ter reações alérgicas, gripe, tosse, nariz escorrendo e tudo mais, ter esse cuidado. Outras coisas são os contatos. A gente vê aí as salas de aulas, por exemplo, elas ficam mais fechadas no frio, os ambientes de trabalho ficam mais fechados e, com isso, tem o contato de uma pessoa que, às vezes, está gripada ali, pode passar para outra. Então, mesmo no frio, a gente tem que lembrar de nos... de aciar nossos ambientes, os ambientes dentro de casa e de trabalho, e a nós mesmos. Tomar cuidado quando se espirra, quando se tosse, lavar a mão sempre, usar o álcool em gel, tudo isso pode ser maneiras de evitar a transmissão de bactérias e vírus, principalmente os vírus aí da gripe, que são muito prevalentes nessa época do ano. Alimentação e hidratação são importantes também para deixar o organismo, o sistema imunológico, mais forte, mais resistente? Com certeza. Alimentação regular, a pessoa se alimentar de forma correta, não comer em excesso também, mas não deixar de se alimentar, e tomar bastante líquido. O líquido, ele é importante para todas as funções do nosso organismo, e principalmente a gente pensando aí nesses fluidos, na secreção da tosse, na secreção nasal, na secreção pulmonar, ele vai deixar esses fluidos mais leves, fáceis de ser expelidos do corpo, para não acumular, porque o acúmulo desses fluidos, dessas secreções respiratórias, facilitam a proliferação de bactérias, e facilita também pegar-se mais vírus também. O Jornal do Vale fica por aqui, obrigado pela sua audiência, e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri